Mais um vídeo aqui na nossa feirinha da madrugada, hoje eu tô na rua Barão de Ladário, tá? Tô bem aqui no cruzamento da Barão de Ladário com a João Teodoro, ó. Essa rua que eu tô é a Barão de Ladário, essa parte aqui é aquela que tem a Neide, a rainha do tricô, tá? A gente vai já chegar na banca dela. E essa outra rua aqui paralela é a rua João Teodoro. Você seguindo direto vai dar no total, então vamos lá agora atrás dos melhores fornecedores da feirinha. E começando aqui, ó, com as calças, pantalona. A gente, o único que tá passando aqui pertinho, tá? Por isso o barulho, desculpa aí. Tem modelo de 25, que é esse daqui que o amigo tá mostrando. Embaixo ela não é jogger, tá? É pantalona mesmo. Essa é no viscolinho, né, amigo? É. Ó, no viscolinho forrada. Ó, vou mostrar pra vocês. Aí ela é só tamanho único? Eu também. Tamanho único, né? Ó, e o cois dela é aquele mais fino, tá? Essa daqui tá custando 25 reais, tem a cordinha na frente. E tem muitas cores aqui disponíveis, ó. Só pra vocês verem aqui a cartela de cores do fornecedor. Olha esse verde como tá bonito, branco já, tá? Comecem a fazer estoques de branco, viu? Branco e vermelho. Ó, e tem a de 35, né, amigo? Abri a de 35 pra gente ver. Ó, a diferença da de 35 é porque ela tem o cois mais largo. Vocês conseguem ver aqui, ó? Olha só, bem largo mesmo. Isso vai ficar bem bonito no corpo. Ó, e ela mais de longe também. Essa é a quê? Tem M&J mesmo. Ah, essa daqui tem M&G e GG, também é forrada, ó. Pra mostrar pra vocês, tá? E aqui todas as cores que ele vai ter disponível. Ele chegou agora, ainda tá montando aqui, ó. Ah, e o cropped, né? O cropped tá quanto? Ah, o conjunto, né? É conjunto. Ah, gente, ele vai ter o conjunto também, ó. O cropped tem bojo, viu? É aquele que regula aqui, ó. E a pantalona. Olha que cor bonita. Aí esse é tamanho único? É tamanho. Aí o conjunto é tamanho único e ele tá custando 50 reais. Ah, e aqui são as variações, né? De estampo e cores. Ó, gente, tem muita cor, viu? Bem verão já. Olha essa laranja, como tá linda. Ah, gente, olha só. Esse vestido, ele tá custando 3 por 100, ó. Ele tem uma camada de babado aqui embaixo. Ele tem bojo. Ó, lastex aqui na cintura. E é de amarração aqui, ó. Olha que bonito. Ah, e ele tem a alcinha regulável. Aquela amarração ali é pra marcar no busto, né? Olha que bonito. Ó, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Ele fica bem aqui de esquina mesmo, tá? Da Barão com a João Teodoro. Eles fazem envio a partir de 20 peças no ônibus. Dependendo da quantidade, vocês podem conversar pra ele fazer envio nos correios também, tá? E aqui também tem o Instagram pra vocês acompanharem as novidades. Obrigada, tá, amigo? E olha esses shortinhos que lindos, ó. Ficam bem aqui do lado das calças, né? Esse daqui, gente, ele vai do GG até o G3. Qual é esse tecido, amiga? Malha crepe, é? Ó, malha crepe. Ele tem esse detalhe aqui do cintinho, tá? Esse tá custando 20 reais, ó. Aí ele tem bolso. Lembrando que é do GG até o G3. Não aumenta no G3, ó. Ó, gente, é bem na esquina, bem facinho de localizar, ó. Da Barão com a João Teodoro. Olha esse conjunto aqui que lindo. São três peças, tá? É o kimono. Ó, é tamanho único, tá? As três peças. Aí tem o cropped. Ele tem esse detalhezinho aqui de amarração na frente. Com bojo. E a alcinha é regulável também. Ele tem várias estampas aqui disponíveis, tá? Tem cor lisa também. Ó, e o shortinho. Embora ele seja de tamanho único, ó. Mas tem aqui o elástico. Então vai dar pra se ajustar bem na cintura. Ó, mostro aqui de longe pra vocês verem como é bonito. Aí tem essa variante aqui também no animal print. Olha só que lindo. Ai, eu gostei. Ó, a gente tá custando 38 reais, tá? O fornecedor faz envio a partir de 10 peças. Aqui é aceita somente dinheiro. E olha só. Ele faz envio nos correios também, tá bom? Então já grava aí o contato. Ó, e são por volta de duas e pouquinho agora. 12h15, 12h20. Ainda tem fornecedor que tá montando as bancas, tá? Então não precisa ter tanta pressa pra chegar muito cedo por aqui. Ai, olha os croppeds. Que lindos. Oi, amiga. Bom dia. Quanto que tá o cropped? Tá 15? Você tem cartão? Ó, e esse modelo é aquele que tem o elástico aqui embaixo. Mas achei super lindo, ó. E aqui a manguinha, ela é bem aberta. Acho que é morcego que fala, né? Manguinha, morcego. Olha só que bonito. Ó, e aqui as opções de cores que o fornecedor vai ter. Tem muita cor linda aqui, tá? Ó, e legal que são cores lisas, né? Pra gente poder fazer combinação aí nas nossas lojas. Ó, tem mais aqueles outros modelos ali em cima também. O amarelinho é igual esse que tá aqui embaixo, ó. Esse verde tá bem bonito. Aquele que tem o arozinho na frente, ó. E aquele azul é só o modelo de dar o nozinho, que é esse daqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. E a manga também, ó. É bem soltinha. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Aqui na banca aceita dinheiro e pix. E eles fazem envios a partir de 10 pés somente no ônibus. Olha esses vestidos aqui, ó. Manga longa. Eles são com tule, tá? Ó, tem um tulezinho aqui por cima. Só que ele é costurado aqui. É diferente daqueles que são soltos, né? Ó, esse já é grudado aqui no tecido. Olha as opções aqui, ó. Tem mais algumas cores lisas também. Olha o preto, deve ficar lindo, né? Olha esse daqui, como tá bonito também. Olha o rosinha, azul. Esses são tamanho único, tá? Ó, animal print também. Olha esse aqui floral, como tá bonito. Olha esse azul. E branco também, ó. Aí ele tem bojo, tá? Tem esse trabalhado todo aqui, que deixa a peça bem bonita, ó. Valoriza demais o busto. E eu acho que... Ah, não, na alcinha, né? Esse aqui é de manga também. Ó, e ele tem elástico aqui. Esses são tamanho único, tá? Vai estar vestindo aí mais ou menos até o número 40. Ó, esse modelo aqui tá custando 45. 45 e o longo também, ó. 45 reais. Esse daqui é no Viscolinho. Olha só. O fornecedor faz envio a partir de 10 peças, somente no ônibus pra vocês, tá? Aqui já tem o contato do WhatsApp e do Instagram também. E não pode faltar aqui na Barão, são as pecinhas de 10 reais que vocês tanto amam, né? Olha só, shortinhos. O legal é que o fornecedor vai ter tanto opções, né, de estampa, quanto cor lisa também, tá? Olha esse pretinho. Olha o animal print também, como tá bonito. Ó, esses daqui são na Viscose, tá? Vai ter do tamanho M até o tamanho G1. O tamanho G1 não aumenta o preço, mas aí você tem que levar os tamanhos misturados, tá bom? Pra poder também compensar pro fornecedor, tá? Já que ele não faz esse acréscimo. Olha só o COIS aqui pra vocês verem, ó. Tem elástico aqui, tem aquele shortinho que fica bem fresquinho, tá bom? Principalmente as manas aí que moram em cidade quente, como eu, né? Pode apostar. Olha aquele ali também como tá bonito, ó, com a estampa mais escura, né? Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Eles fazem envios a partir de 10 peças no ônibus. E vamos de shortinho alfaiataria. Essa é aquela peça que você não pode deixar de ter na sua loja, tá? Porque sempre dá pra montar looks incríveis com essa peça aqui, ó. O fornecedor vai ter do tamanho P até o tamanho G, tá? Hoje tá em falta o P, mas deixa eu mostrar aqui as opções de cores, ó. Que vai ter hoje. Tô gravando pra vocês na terça-feira, tá? Esse aqui é um dos melhores preços do Braz, tá bom? Então, realmente esgota muito rápido. Há alguns tamanhos. Olha só, GG. Ela só vai... Ah, vai ter até o GG. Ó, só vai ter essas cores aqui agora. Não esqueçam de montar estoque vermelho e branco, hein? E o preto também, né? Que é bem básico. Vende o ano inteiro. Ó, a gente, eu amo esses modelos aqui. Contato do fornecedor. Ela faz envio no ônibus a partir de 10 peças pra vocês. E aqui na banca também aceita Pix. E vamos de jeans, né? Já tinha gravado aqui essa banca outra vez. Ó, vocês pediram pra eu voltar. Vamos lá, ó. Jeans aqui 3%, tá? A numeração das calças vai do 36 até o 46. E quem pedir aí, né, pro envio comprar aqui na banca também, não precisa comprar grade, tá? Você pode aí misturar a numeração, pode misturar a calça com o short também, que vai sair esse mesmo. Precinho aqui. Olha, eu gosto muito de calça com lavagem básica, sabe? Essa aqui também eu gostei. Ó. E tem pra todos os tipos, tá? Tem várias lavagens, tem modelo de estroide também. E todas 3%. Essa daqui tá quanto, amiga, que tem essa correntinha? Essa tá 40, né, tá? Essa é 40 reais. Pode ler essa daqui. Ah, e aí o ijeleg tá quanto? Tá 45, né, tá? Ó, gente, o ijeleg tá custando 45 reais. Ó, tem tanto na lavagem escura, quanto na lavagem clara também. E essa daqui, amiga, tá quanto? Tá 45. Ó, e essa daqui, 45 reais. Agora um pouquinho dos shorts pra vocês, ó. Esses daqui são plus, né? Ela é meia coxa daqui. É pra pessoa gostar. Ah, esse aqui é o número 50, né? Esse aqui tá quanto? 3%. Olha, gente, o shortinho plus também vai sair 3%, tá? Essas calças aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, a numeração vai até o 46, tá bom? Aí aqui os shortinhos da linha Slim. Os shortinhos estão custando 25 reais. E vai do 34 até o 46, ó. E também tem uma grande variedade de lavagens. Olha esse modelinho aqui com a barrinha virada, como é bonito. Ó, e o short, lembrando que vai do 34 ao 46, tá? Olha essa outra lavagem aqui também, ó. Como tá bonita. Passar aqui o contato do fornecedor pra vocês. Eles enviam no ônibus a partir de 300 reais. E você não precisa comprar a grade fechada, tá? Então você pode aí mesclar calça, várias numerações, com short também. Mas se você comprar a grade fechada, o fornecedor ele te dá desconto, tá bom? Então já gravei o contato. Ó, e olha aqui essas saias. É aquele material jacá. Ela tem o cintinho. Olha só, o fornecedor vai ter tamanho MG e GG. Tem esses botões aqui, ó. E é aquele modelo que tem o babado embaixo. Olha essa outra cor aqui. Eu gostei mais dessa cor. Olha que bonita. Ó, está custando 25 reais, tá? Aqui as opções de cores, ó. Que o fornecedor vai ter hoje aqui na banca. E eles fazem envio no ônibus a partir de 15 peças. Olha só. Aqui o contato pra vocês. O fornecedor ainda tá montando aqui, ó. Mas eu já vim perturbar, né? Que eu gostei desses modelos aqui. Eu quis gravar logo pra vocês. Ó, vestido novo, escolhinho. Ele tem essa abertura aqui. Tem a alcinha regulável. Tem bojo também, tá? Esse aqui é tamanho único. Ele tá custando 35 reais. Ela vai ter mais cores, ó. Só que ainda tá tirando ali, tá? Até eu terminar eu vou ver se eu gravo pra vocês, ó. Pra vocês terem ideia aqui do comprimento do vestido. Ele vai até o joelho. Tá vendo? Ó, bem bonito, né? Olha, essas duas peças aqui. O cropped tá custando 20 reais. Ela vai ter tamanho M e G. Ele é na viscose, tá? É um tecido bem fresquinho, viu? E a saia, ela é tamanho único. Ela tem elástico aqui na cintura, ó. Mas acho que vai dar pra vestir até mais ou menos um 42 por causa do elástico, tá? Ela vai ter outras estampas também. Deixa eu mostrar aqui por cima, ó. As opções do vestido. Ai, acho que eu vou levar... Meu Deus do céu. Acho que eu vou levar vermelho, branco e rosa. Ó, e tem preto também. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. E eles fazem envios a partir de 10 peças no ônibus. Mais peças de 35 aqui. Olha esse vestido como tá bonito. Ele tem alcinha regulável. Aí ele tem bojo. Olha, tá bem bonito, né? Ó, tem elástico aqui na cintura também. Ai, ele é forrado. Olha só. É no viscolhinho, viu? Aí tem esse macaquinho aqui também, ó. Que também tá custando 35 reais. Ele tem bojo. É no viscolhinho também. E ele é forradinho também, tá, gente? Ó, aqui as outras opções de cores e estampas que o fornecedor vai ter, ó. Trabalha com estampa e com cor lisa também. Ó, aqui o contato pra vocês. Eles fazem envio no ônibus a partir de 10 peças. Hum, essa banca aqui tem slim e tem plus também. Olha aqui esse modelo que bonito. Esse daqui é um macaquinho, ó. E aí ele vem com a faixa pra fazer a marcação aqui na cintura. Opa, acho que focou. Ó, esse aqui tá custando 30 reais. Ele vai até o joelho, ó. Fornecedor. É tamanho único, tá? Mas o fornecedor tem outras cores e tem estampas também. Ó, aí esse longo aqui, ele é no crepinho. Ele tá custando 50 reais. Tá bem bonito, né, ó. Ele tem mais babados aqui também. E aqui na alça é aquele modelo pra você fazer amarração, ó. E o legal é que tem elástico aqui, né? Então vai dar pra se ajustar bem. Esse aqui eu acho que ele vai vestir até mais ou menos um 40, tá? Acho que mais que isso. Não, senão vai ficar muito esticado aqui o elástico. E olha esse plus, como tá bonito, gente. Gostei muito, ó. Esse aqui também é tamanho único, tá? Mas acho que ele vai vestir um 44, 46, mais ou menos. Aí esse aqui tá custando 25 reais, ó. Deixa eu só ver aqui qual é o material. Esse também é no crepinho. E é bem levinho, tá? Ele tem aqui, ó, uma faixa pra fazer marcação na cintura. E aqui as estampas que o fornecedor vai ter disponível. Acho que eu gostei mais dessa daqui, ó. Ah, mas tem pink também. Olha que bonito o pinkinho. Lindo, né? Gente, 25 reais só, tá? Fornecedor faz envio no ônibus a partir de 20 peças. E olha que lindo esse shortinho aqui com o cinto duplo que eu encontrei também na Barão. Gente, no bengalinho tá custando só 23 reais. Olha o detalhe aqui dessa fivela, como tá bonito, ó. E são dois cintinhos, tá? Muito bonito, né? Olha, ele é compridinho, tá bom? Acho que eu já levei desse short aqui, desse fornecedor, outra vez pra loja. Só que era com um cinto diferente, ó. Ele tem bolso aqui, tamanho M, G e GG, tá? É padrão pequeno, tá bom? Por isso que não tem o tamanho P. Porque o M vai vestir aí o tamanho P tranquilamente. Ó, ele tem várias cores. Tem azul, tem preto, tem vermelho. Ó, tem pink também. Ah, e tem esse outro detalhe aqui, ó. Mais dois, na verdade, né? Com cinto diferente, ó. Vai ter esse cinto aqui. E vai ter esse outro cinto aqui também, ó. O fornecedor faz envio pra vocês nos ônibus a partir de 20 peças, tá bom? Aqui o contato. Ó, bode pra quem tava me pedindo. Olha essas cores como estão lindas, tá? Deixa eu só ver aqui. Ah, tem bojo. Muito importante, né? Vocês me pediram um bode com bojo. Ó, tem esse modelo aqui que tem aquele recorte na lateral, né? Que tem elástico aqui. Todos são tamanho único, tá bom? Ó, e tem o fecho embaixo também. Olha esse rosa como tá bonito. É aquele modelo que dá pra transpassar, usar de várias formas, ó. E aí desse mesmo modelo tem essas cores aqui que estão lindas, ó. Esse roxinho e esse amarelo aqui. Olha que bonito. Olha o verde também como tá lindo. Ó, tem preto básico, né? Tem muitas cores aqui. Bem verão pra vocês. R$14,00, tá, gente? Fornecedor faz envio no ônibus a partir de 10 peças. E aqui o contato pra vocês. Mais um fornecedor aqui da feira da madrugada pra quem quer revender, quem quer ganhar dinheiro, tá? Olha essas peças aqui, gente. Esse modelo aqui azul tá custando R$25,00. Todas as peças que eu vou mostrar pra vocês são tamanho único, tá? Esse daqui é na viscose, ó. É aquele modelo que tem as pontas, tá vendo? Que ele é mais curtinho aqui na frente. E tem aqueles detalhes ali pra fazer marcação na cintura. Ó, todas as cores e estampas que o fornecedor vai ter disponível aqui, ó. Tem cor lisa e tem estampa também. Lembrando que é tamanho único, viu? E esses macaquinhos aqui que eu achei lindos, ó. Esses estão custando R$35,00. Ó, ele não tem bojo, mas olha que lindo aqui esse detalhe na cintura, ó. Que tem essa marcação. E é macaquinho, ó. Em cima é a saia, mas embaixo é o short. Olha que bonito mostrar mais longe aqui pra vocês, ó. Fornecedor faz envios aí pra vocês a partir de 10 peças. Tem o WhatsApp e tem o Instagram também. Adivinha onde eu tô chegando? Já tô vendo ela ali. Cheguei! Eita, mulher! Oi, tudo bem? Eu tô esperando você me responder, nós ir lá. Ai, mulher! Ó, cheguei aqui na banca da Ney. Deixa eu mostrar aqui de longe, ó. Pra vocês verem como a banca dela é uma das maiores aqui da feira. E você vê de longe. A gente fala, ai, não sei o quê, não encontrei a banca da Ney. Gente, não tem como não encontrar. Olha aqui a banca dela. Vocês veem já de longe. Tem como errar, não. Ó, é muito grande. E ainda tem essa lona aqui, ó. Com o Instagram dela na frente. Ney de Fashion Underline 2, ó. Tem erro não, viu? Ó, e deixa eu aproveitar aqui e mostrar pra vocês a localização aqui da banca da Ney. Tem gente que fala que não encontra. É muito fácil encontrar, tá? É só marcar aqui no GPS. É o Barão de Ladário 951. Que fica bem aqui, ó. Tá vendo ali aquela tabacaria? Vou dar um zoom aí pra vocês verem, ó. 951, tá vendo? Aí chegou aqui na tabacaria. Olha pro outro lado. Já encontra a banca da Ney. Ó, eu tô aqui do outro lado. Pra mostrar aqui, ó. As opções que a Ney vai ter. Esse daqui é o short. É a sainha, né? É. Ó, aqui é a sainha. A sainha tá 12, né, Ney? Isso. Ó, deixa eu mostrar mais de perto aqui a trama pra vocês. E olha que cor linda, tá? Essa aqui ela vai vestir até um 42, né, Ney? Porque ela estica, né, ó. Ó, a gente vai até um 42 mais ou menos, tá? Olha só. E tá linda essa cor, né? É o lima, né? É o... Ó, tem laranja, branca, lavanda. O preto, ó. Muita cor linda aqui. Aí mostra o shortinho pra gente ver. Ó, gente. Aí o shortinho também. Você daí vai estar vestindo tranquilo, viu? Até um 42, acho que até um 44, talvez, ó. Porque é só soltar o... Só soltar aqui em cima o cordãozinho, né? É. Olha só, gente. E olha a trama. Que bonito. Ó. Aí eu vou voltar ali na frente. Ah, esse casaco aqui tá quanto, Ney? Aí é o casaco da Barbie. Eles estão... Tudo que é maga longa, 35,3%. 35,3%. Olha que bonito aqui, ó. Olha as peças. Olha que lindo. Ó. Ah, olha que lindo, gente. Olha que bonito. Ah, esse aqui também tá 35, né? É. Olha que bonito. Aí pode fazer 3 por 100. Aí tem variedade de peças. Olha esse também, que lindo. Ó, mostro aqui de perto. Pra vocês verem a trama. Ó, que sempre mostro os detalhes pra vocês, né? Aí tudo aqui é tamanho único, né, Ney? Tudo é único. Ah, tem a saída também. Olha só. Tem saída com manga e saída sem manga, né? É. Tem o arregata. Olha que bonito, gente. Ah, e acompanha o cordãozinho pra fazer a marcação, ó. Isso. Aí tem o ela longa, ó. Nas cores off, no preto. Olha que bonito. Ah, e essa tá quanto? É 12. É 12 também? Aham. Olha só, gente. 12 reais também, ó. Ah, e aquela blusa linda, gente, tá quanto, ó? Esse aqui? Uhum. Aqui tudo, ó, que coisa linda. Tudo 35, ó. Ó, gente, 35. Olha que bonito essa. Tem o coração, que tem várias cores. Ai, gente, olha essa de coração como tá linda. Olha só. Olha que peça. E é bem quentinha. Olha essa aqui também que linda, ó, que ela tá segurando. Também 35. Aí você leva no 3, ó, ela faz por 100 reais. Aí esse valor também tu consegue fazer pra envio, 3 por 100, faz, né? Ai, gente, eu apaixonei nessa daqui. Olha que linda. E ela tem muitas cores. Pega lá o biquíni pra gente ver. Ó, e aqui as opções de biquíni. Todos tem bojo, né? Todos tem bojo e forrado. Ó, com bojo é forrado. Aí ela vai ter cor lisa e vai ter estampa também, tá? Todos tem bojo. E olha o modelo da calcinha, ó. Que bonito, mais larguinho. Aí no busto, né? Ó, tem esse detalhe aqui de amarração. Olha que bonito. E essa saída aqui laranja também tá 12? Tá 12. Olha, gente, 12 reais aí tem mais cores, né? Tem. Preto, laranja, lima. Olha, gente, cor bem verão aí. Ó, tem gente lá. Ó, e agora eu vim aqui pra parte da frente pra mostrar essas peças aqui do busto. Todas essas que eu vou mostrar pra vocês são 12 reais e é tamanho único, tá bom? Lembrando que esse preço vale tanto pra quem comprar aqui com a Neide quanto pra quem pedir no online. Ó, geralmente quem vai atender vocês, até mesmo nos stories, vocês vão ver um rapaz, é o Felipe, que é o filho da Neide, tá? Semana que vem eu vou tentar gravar lá na loja dele. Ó, aí tem esses dois modelos aqui que são 10 reais. E olha que bonito, gente, essa trama, ó. Ele é modelo mais curtinho. Ele não é um cropped de tão curto, tá? Dependendo da peça que usa embaixo, ele não aparece a barriga. Ó, e aí tem esse outro aqui também que tá custando 10 reais. Ah, que chegou de novidade essa semana, ó, essa regatinha aqui que ela tem os fios de lularex. Olha que bonito. Essa aqui vai ter mais cores também, né, Neide? Nossa, as cores são maravilhosas. Olha, mostra aqui pra amaiar as cores. Ó, vou mostrar aqui por cima o tanto de cor que tem aqui na banca da Neide, ó. Tudo já bem verão, viu? Ó, só pra mostrar. Ah, essa rosa que linda! Olha isso, Neide. Gente, olha que bonito. Olha essa rosa que mostrou de cima. Olha essa rosa como tá linda. Perfeito. Olha essa também. A moçada. Meu Deus, uma mais linda que a outra. Ó, muito lindas as opções. Aí, essa, cadê? Essa daqui vende super bem na loja, que é o modelo garrafinha que eu falo pra vocês, ó, que dá pra dobrar aqui a gola. Olha que bonita. E essa outra aqui também, que ela é peplum. Essa aqui é recorde de vendas. Olha que bonito, ó. O modelo dela aqui embaixo. E a golinha dela já é mais curta. Olha que bonita. Olha como fica... A Neide já faz umas combinações aqui com cola, ó. Como fica lindo. Ah, e tem também outra que é novidade, que é essa daqui no tule, né, Neide? É. Essa tá quanto? Essa daqui 12 também. Olha. Eu tenho ela floral, lisa no preto e com estampa vermelha. Aí, ela também é tamanho único, né? É tamanho único, é. Ó, gente. E essa daqui, ó, que eu achei linda também. Aí, essa daqui, até eu vi a Neide falando pra cliente que dá pra usar tanto o decote quadrado... Quadrado... Como o V. Cadê? Virei pra gente ver. Ela pode usar as duas opções. Ah, gente. Olha só. Dá pra usar as duas formas, ó. Ou o V pra frente ou o quadrado. Olha que bonito. Ó, eu mostro aqui de perto a trama pra vocês, tá? Vou esticar aqui, ó, pra vocês verem, tá? A qualidade aqui das peças da Neide. Ó, qualquer peça dessa daqui, 12 reais. Vale tanto pra compra aqui na banca, que na banca são três peças, já garante o atacado. E pra envio, dez peças a Neide vai estar enviando pra vocês, tá? Lembrando que manda transportadora, manda correio, manda nos ônibus de excursão também. Facilita de todo jeito, tá? Vou deixar aí o Instagram aparecendo pra vocês na tela. Tchau, meu amor. Obrigada, tá? Beijo, Nayara. Obrigada a vocês. E obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo e tchau.